Um menino de 10 anos e um adolescente de 15 morreram na tarde dessa segunda-feira na comunidade de Barreira, em Manicoré. Eles estavam brincando próximo a uma parede de areia, perto de um ingarapé, quando o barranco desabou. Uma menina de 9 anos, que também estava no momento do acidente, conseguiu sobreviver. Ela ficou ferida, foi encaminhada ao hospital do município, mas foi liberada, está em casa e passa bem. A polícia prendeu três homens envolvidos com o tráfico de drogas e mortes na zona sul de Manaus. Dois deles são identificados em um vídeo de ritual com adolescentes e até crianças. Esses menores seriam recrutados para o tráfico de drogas. A polícia chegou até os suspeitos depois de ter acesso a este vídeo que circula nas redes sociais. Nas imagens feitas de um aparelho celular, uma criança aparece levando palmadas nas mãos. Depois é a vez de um adolescente passar pelo mesmo procedimento. A polícia disse que as agressões faziam parte de uma espécie de ritual para que a criança e o adolescente entrassem em uma organização criminosa na zona sul da capital. Os próprios presos dizem que aquele vídeo é a iniciação dos menores no crime, para mostrar que eles mais na frente vão aguentar o tranco quando forem presos ou até mesmo no confronto com outras facções. Pelo vídeo, a polícia identificou dois homens que incentivaram as agressões. Vanderlei Ribeiro da Cunha e o foragido da Justiça, Leonardo Oliveira Figueiredo, apontado como o líder da quadrilha. O Leonardo, além de ser foragido, ele responde por latrocínio e tráfico de drogas. E o Vanderlei responde por porte de arma e tráfico também. Renato Picanço Cabral, que estava com os dois suspeitos em posse de duas armas de fogo dentro de uma casa no São Lázaro, zona sul, também foi preso. Todos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo. A polícia também vai investigar o envolvimento de Leonardo e Vanderlei no vídeo onde a criança e o adolescente são agredidos. Eleitores enfrentaram fila na manhã de hoje no TRE. É que o prazo para o cadastro biométrico termina amanhã. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Mello. É isso mesmo, amanhã vai ser o último dia para fazer o cadastro biométrico. O TRE vai suspender esse serviço por causa da eleição para governador aqui no Estado em agosto. E quem não tiver feito a biometria não vai poder votar e ainda vai ter o título cancelado. Então, o eleitor que ainda precisa fazer o cadastro ou mesmo resolver algum outro tipo de serviço em relação ao título, amanhã aqui no Tribunal Regional Eleitoral vai fazer os atendimentos até às 5 da tarde. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. Depois do intervalo, você vai ver que as filas para neurocirurgias oncológicas zeraram na Fundação Secol. Detalhes daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri